E aí, molecada, aí ó, domingão é assim, velho, revendo os amigos, curtindo com a galera. O Nico of Holt, o Nico é deidão, ali tá, tá zicado, velho, ali não dá nem vontade de ficar perto, ó, ó, pra você, ó. Jogue Clube Curitiba, essa é do Demo, velho, tá toda mexidinha. Merda do céu! Que moto louca é essa, velho? Ambuel? Nem sabendo onde esses loucos vão. É, cheio de alho da Esteve. Uma Buel, é Buel? Que moto que é aquela? Fox Bravo, Oscar 25, 25, uma Buel, uma Buelzona. Buel, Buel, Buel. Buel, 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 Buel. Aqui eu não passo. Esses cornos, velho, aí. Música Baveiro de caverna Caverna, mecânica e preparações Ligue 3276 Não dá pra ler o resto Miopia não ajudou O risome não tá ali Olha o Nico, velho E aí, menino louco Meu HJ tá sendo o problema Tô com essa bosta hoje Meu HJ tá sendo o problema Quebrou o reparo Ele tá chegando Isso aqui eu não uso pra nada Aí ele fica fácil demais Aí ele vai me zoar Quer ver? Não vai brincar com o Nico Lá vem as crianças Ui, ui, ui caverna O Nico manja pra caralho, velho Nesse grau Fala aí Não vou dar chance pro azar, não Tem que esperar o coruja Ah, tá aí Só louco hoje Eu vou dar chance pro azar Esses moleques tá todo louco, porra Ficou do cacete esse vídeo, velho Ó, esse ficou, ó Esses moleques são tudo louco mesmo, velho Ó, pegou a XT É legal quando a gente tá com mais gente andando Se diverte, velho Nossa Aqui eles vão fazer bonito, quer ver? Dois meninos doidos Dois menininhos doidos Ó, quer ver? Ah, que lindo, velho Ó o Nico, velho Isso é louco, tio Hum, xerimbão Viva la vida loca Olha, a coruja é doido Cara, a XT é doida, hein, fi Ha, 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 ha A coruja não Baixou Olha que caverna doidão Hai, ha, 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 ha Eu a faciым, eu posso, eu posso, eu posso, ele vou, eu vou Obrigado.